Tenta nuda meu melhor na minha pior fase, sabe como é menor Ferida segurão com tempo não com gás e quando ganhei meu dinheiro eu perdi a base Logo eu que fiz grito pros excluídos, tiração pros instruídos Chega aqui de onde eu vim, é desafiar a lei da gravidade Pobre morrer preso nessa idade ó, saudade quando era chineli no pé E quase nada pra te provar camarada, meu vó falou que Deus é pai não é padrasto Então ele me pôs de castigo pra pensar, fazendo família sorrir de norte a sul Eu fiz minha família chorar e ficar sem norte, e nessa vida pouca coisa faz sentido Só que ainda eu não tô pronto para a morte, hoje eu acordei meio Renato Rusqueiro E não recuperar o tempo perdido, ela diz que ainda é cedo pra chorar O mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos, o seu herói não consegue voar Virei a porra do vilão que vocês criaram, cedo demais mirei as estrelas E foi na porra da minha testa que eles miraram Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus Porque o menino queria ser Deus, queria ser Deus O menino queria ser Deus, queria ser Deus Antigamente enfrentar medo era fugir de bala Hoje em dia enfrentar medo é andar de avião Antigamente eu só queria derrubar o sistema Hoje o sistema me paga pra cantar irmão Eu sou daqueles que dá o papo reto e vive torto Assim é fácil né? Igual médico fumante Ou tipo querer descansar e continuar de pé Outro dia abri a porta e vi o Trump bem em cima da Hillary Clinton Traguei o Carlton e vi que não é a toa que a capital do mundo é Washington Não copo então Eu só queria meu brinquedo de fura moletom Pra acabar com esses bucha turba e morrer em dolo tipo Ayrton Não morrer cedo tipo Ayrton Eu dou um livro de Timar escrito pro Nelson Mota Tragédia Fiz da minha vida um omelete de Brazil com hamlet Tragédia Porque o menino queria ser Deus Porque o menino queria ser Deus Porque o menino queria ser Deus O menino queria ser Deus Tirei várias pessoas da depressão Mas não consigo dar um sorriso Seu reflexo é mais cruel que a imagem de qualquer um Disso aí morreu Narciso Perdido por camarim e algum olhar lá sufo Pra levar ela pro quarto eu fui conciso E agora ninguém vai chorar meu choro Mas até quem eu não conheço quer sorrir o meu sorriso Tive que ouvir que eu tava errado por falar pra vocês Que seu povo me lembra Rita Carregam tradições escravocratas E não aguento ver um preto líder Eu devolvi autoestima pra minha gente Isso quer ser hip hop Foda-se os gringos que você conhece Diferenciei trabalho de hobby Os irmãos me ofereceram arma Ofereciam um fone Cada um faz suas escolhas Pra não passar fome Pro destino oferecer a alma Foram sujeito homem E quando eu penso em julgar O silêncio me consome Pelo neném e o dieguinho Pedro eu volto pra te buscar Esses filha da puta Nunca mais vai te atirar Nunca mais vai te atirar Eu percebi que tava tudo errado Quando esqueci que meu primeiro só chama corpo fechado E que se eu pular daqui Eu deixo vários pai e mãe desamparado Eu vou descer dessa marquise Depois de tudo que eu andei seria retrocesso Não sou o primeiro que falo verdades Mas um dos únicos que fez sucesso Porque o menino queria ser Deus Porque o menino queria ser Deus Porque o menino queria ser Deus O menino queria ser Deus E quem falou que o disco antigo é fraco vai tomar no cu Acredito que seja inveja, vai tomar no cu Reclamam da minha boca suja, desculpa aí É, e vai tomar no cu de novo E me mandaram parar de gritar É que minha voz fez a terra tremer, fez as minas gemer Fé, eu fiz geral levanta a mão igual cantor de axé Fé, linhas de soco acertadas que nem popó Dizendo verdades que nem repórter essa teria coragem Nós somos Pitbull no beat, Pitbull no beat Eles o cão covarde, não tem dom pra Bonnie e Clyde Que é Romeu e Julieta, ainda que a vida seja um drama de Shakespeare O ferro na minha cuca, o peso na minha nuca E o pássaro de alma, preso na Arapuca Viver machuca, talvez por isso que minha língua é uma bazuca Viver machuca, e meu cigarro já tá na bituca Viver machuca, talvez por isso que a minha língua é uma bazuca São lágrimas de vítimas, do estigma escaguinados Pra um filha da puta viajar pra Bahamas ou Bahamas Seu tapete é feito de sangue, da mulher no manga Hoje o meu bruxo e tangue Oh-oh-oh. ooooh 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 doendo doendo doch Devolver o orgulho do gueto E dar outro sentido pra frase Tinha que ser preto